O jeito de andar mudou, sequelas do acidente. Mas não só isso. Este homem carrega nas costas um peso grande demais. Perca do meu primo, que pra mim era mais do que um irmão, morava comigo. Alguém que eu amo muito até hoje. O primo do Marcos tinha 20 anos quando morreu. Eles voltavam de Catalão. Havia seis pessoas no carro, todas sem cinto. Uma soma de erros que definiu o resultado trágico. Na época você tinha que mostrar para os amigos que você era veloz, que você era capaz de andar correndo, mostrar para as meninas da época. Questões de jovem mesmo, com a cabeça vazia do que realmente era um verdadeiro perigo. Marcos teve a perna amputada acima do joelho. A lição foi dura demais. Hoje ele aconselha os jovens que fazem exatamente o que ele fazia. Agir sem medo, sem regras, sem limites. Se eu pudesse mudar algo, talvez ter visto uma entrevista dessa lá atrás, de alguém que falasse dos perigos que existem. O carro é muito bom quando ele está sob o seu controle, mas quando ele sai do seu controle, ele é uma máquina que pode estourar um pneu, ele é uma máquina que pode quebrar uma barra de direção. Então isso aí combinado com velocidade, combinado com imprudência, com álcool, que não foi meu caso, graças a Deus, mas com imprudência, com velocidade e outras coisas mais, pode te deixar marcas para o resto da sua vida. Quem colocou o Luiz numa cadeira de rodas estava bêbado. Ele e a mulher estavam de moto quando foram atropelados por um carro em alta velocidade. Quando eu acabei de passar um quebra-mola, um carro desgovernado muito rápido entrou na contramão e pegou a gente de frente. É só até aí que eu me lembro. Luiz era atleta, fazia musculação. Sempre vaidoso com o corpo, passou um ano deitado numa cama, e sobreviver foi um milagre, depois de 36 dias numa UTI, entre a vida e a morte, em estado de coma. Quebrei duas vértebras, o quadril dos dois lados, dois fêmurs, o joelho esquerdo, o comprimento do neum teático direito, os dois braços, o ombro direito, afundamento do tórax e cabeça, entre face e cabeça em sete lugares. Acidentes de trânsito causam impactos psicológicos, financeiros, sociais, geram indenizações, alta demanda por leitos hospitalares, 200 pessoas por dia são afastadas do mercado de trabalho. Mas nada, nem ninguém, é mais impactado do que as famílias que perdem alguém. Não há despedida para quem morre em acidente de trânsito. É tudo rápido, definitivo. Um apagão sem volta. Quem perde alguém precisa processar a dor de ver uma pessoa querida, saudável, desaparecer tão de repente. Eu não abracei meu pai, eu não pude despedir do meu pai. Se eu soubesse que aquele dia, esse é o último dia, na hora do almoço eu tinha abraçado tão forte ele. Eu tinha beijado tanto meu pai, eu tinha abraçado ele mais. O Wilson, de 55 anos, certamente nem teve tempo de ver ou reagir à tragédia. Estava estacionando a moto quando foi atingido por um motorista bêbado. O garçom, que torcia para o Flamengo, deixou filhos e netos inconsoláveis. Ele também é filho, ele também tem família, que ele pague com a justiça de ser preso e que possa servir de exemplo para outros casos também. O motorista foi preso por embriaguez ao volante e homicídio doloso, porque ao beber, assumiu o risco de matar alguém e matou o Wilson. A Michelle está perto de ver a justiça ser feita pela morte do filho de 15 anos. Ele morreu em outubro de 2020. O caminhão em que o jovem estava foi atingido por uma caminhonete. O motorista, que furou o sinal e também estava embriagado, vai à júri popular, como acontece com quem pratica crimes contra a vida. Emanuel não será mais uma estatística, porque sempre quando eu ouvia crimes de trânsito, eu ouvia e parava ali mesmo, na primeira semana de comoção, porque realmente é uma morte muito dolorosa, é um assassinato. E eu sempre pensei, eu vou atrás de justiça. Raramente um motorista que mata fica preso. Castigo mesmo é só para as famílias. Sofrem pela morte e pela injustiça. A Michelle fez disso uma causa. Criou o projeto Mãe de Anjo, que ampara outras mães que perderam os filhos. Eu conheci a Michelle, infelizmente, por essas circunstâncias. Ela tem sempre nos apoiado, nos dado força. Tem sido o norte, nosso norte, para a gente saber o que a gente pode fazer para correr atrás de justiça pela vida dos nossos filhos. A luta por condenação para quem mata no trânsito virou uma bandeira dessas mulheres. Porque quem perde um filho precisa mesmo encontrar uma nova razão para viver. Tem mãe que precisa de terapia e cada uma acha uma forma. Tem mãe que precisa de correr na rua, caminhadas, ela começa a pedalar, começa a correr. Tem mãe que faz academia, tem mãe que acorda 4 horas da manhã e vai para a bicicleta pedalar. Então, cada uma encontrou realmente a maneira de seguir de alguma forma. campaign, ou grande, não, a hora da manhã e vai para o fim. ankam. Obrigado.